E o seu Alziru Gomes ficou preso só em Imperatriz, então depois voltou, voltou para Tocantinópolis ou para Tocantinópolis? E ele foi preso com essas outras pessoas que falaram aqui hoje, vocês lembram dessa parte? Foi preso. De ser preso e ser levado num mesmo carro, todo mundo... Todo mundo junto, algemado e passado uma corrente, parece que era uma corda de um para o outro. Em cima de uma caçamba FNM. Uma caçamba FNM. E quem que fez essa prisão? Vocês lembram que uniforme que usava? De que força, a que força pertencia? Se era policial, era do exército? Vocês têm essa lembrança? Alguém comentou sobre isso nesses anos todos? É... O pessoal é... Quais anos... Um dois dias que eu tinha chegado aqui, eles cercaram a casa, praticamente cercaram, ficaram na esquina, né? E falaram que iam me pegar. Não sei por que lá e tudo aí... Umas pessoas avisaram lá para o papai e tudo aí, ele foi lá e perguntou o que era que estava acontecendo. Se não, porque nós estamos querendo ouvir seu filho. Aí o papai mandou ele lá. Mas todo mundo apaisando, tudo muito armado. Muita arma em cima de mesa, cintura. E tudo alugaram uma casa aqui em cima. Isso era uma casa. Então, a gente não sabia nem, na verdade, se era do exército ou da polícia federal. Tchau, tchau. Tchau.